Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou fazer uma faixa turbante, que é esta que eu tenho na minha cabeça. Eu já tenho um vídeo, mas pediram-me para fazer outro e eu espero que este seja mais esclarecedor. E é muito fácil de fazer. Se gostar, carreguem gosto e se não está inscrito, eu convido em inscrever e ativar o sininho, que está aqui por baixo do vídeo, que ao ativar quando eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos vídeos com tutoriais. Vamos ver a faixa turbante? Vão precisar de dois tecidos iguais, com a medida de 50 por 18. 50 por 18. Mais uma tira, que é para o elástico, com a medida de 20 por 8 de altura. O elástico são 12 cm por 2 de altura. Eu vou deixar ficar as medidas por baixo deste vídeo. Também alfinete, bebê, tesoura, máquina de costura e ferro de engumar. Os tecidos vão dobrar direito com direito. Este também, direito com direito. Também direito com direito. Pequena de costura. E vou costurar aqui em cima, aqui e aqui também neste. Rematando início e fim. Já estão os três coxidos. E agora eu vou virar para o direito. Também vou virar. Este aqui, com o alfinete bebê, vou espetar aqui uma pontinha, fecho e meto para dentro. E agora puxo o alfinete. E eu tecido. Tirar o alfinete. Esta costurinha, no meio, nas três tiras. Esta também. E esta aqui também. Vou passar a ferro às três e já volto. Já passei as três a ferro com a costura no meio. Estas duas grandes vou reservar e agora vou colocar o elástico dentro da tira desta. E para isso, coloco o alfinete no elástico. Vou enfiar dentro da tira. Aqui nesta pontinha, vou colocar agora aqui o elástico e o tecido. Mesmo aqui na pontinha, vou fazer aqui uma costura reforçada. Já está costurado. Vou puxar agora o alfinete bebê. Tirar o alfinete, aqui o elástico, junto ao tecido. Não esquecendo de a costura fica no meio. Franço as pregas todas para baixo, para não incomodar. E agora vou fazer também aqui uma costura reta, reforçada. Ficando assim, as pregas continuam no meio. Uma tira, com a costura virada para cima, vou dobrar em meio. Costura com costura. Vou acertar aqui as duas pontinhas e a tira do elástico, vou colocá-la aqui no meio, ficando esta costura virada para cima, as duas costuras aqui também no meio. E vou tentar centralizar esta costura com esta aqui, assim no meio. E agora vou colocar uma lateral para o meio e a outra lateral também para o meio. e vou fazer aqui uma costura reforçada. Ficando assim, a costura, vou abrir e puxar. Esta fica assim. Esta tira, vou enfiá-la aqui. e vou colocar costura com costura. E dobrá-la a meio, acertando aqui as pontinhas. Está assim e vou colocá-la aqui. Aqui no meio, aqui a costura para cima e as duas costuras no meio. Agora uma lateral para o meio e a outra lateral também para o meio. Vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costura reforçada. Já está cozido. Agora vou abrir e puxar. E já temos aqui a faixa turbante. Prontinha. É só arranjar. As preguinhas agora é distribuir. e está pronta. Fica assim. Espero que este vídeo já tenha sido mais esclarecedor que o outro. Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar ficar nos comentários. e partilhe com os amigos que ajuda a crescer o canal. Muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.